Música Bem, as duas escolas, a minha formação que eu tive universitária e a escola que eu tive na Rússia, são completamente diferentes, tanto no sentido do currículo, quanto a estampa pedagógica mesmo. Porque aqui no Brasil, na URSS, não havia um sistema que me conduzisse, que eu pudesse me conduzir para a criação. Era um sistema muito fragmentado e lá, foi lá que eu comecei a perceber que eu podia, aqueles conteúdos que eu tinha recebido aqui, bastante fragmentados e muito importantes, até interessantes, mas que eu não tinha um elo de ligação com esse todo, que eu não conseguia juntar muitas disciplinas com aquilo, por exemplo, para botar na direção, na atuação. Eu não tinha um sistema que pudesse encontrar vertentes e unir as diferentes vertentes para conduzir realmente o ato da criação. E eu acho que o sistema me dá isso. Música Música